É mais uma ação de muitas outras que continuam a surgir, quer por iniciativa da Câmara, quer por iniciativa de muitas associações, de muito movimento, no âmbito do que eu tenho falado que é a democracia colaborativa, que felizmente temos muita e viva em Cascais, de muitas instituições, de cidadãos individualmente e, portanto, tudo isto, ainda assim, é grande de coração, mas é pouco para os problemas que ainda existem e que têm que ser resolvidos. O Pampilhosa da Serra foi vítima de três incêndios grandes durante o verão do ano passado e Cascais, o município, o seu presidente, têm tido uma atenção enorme para connosco e nós estamos muito gratos por isso. Desta vez, trazem-nos materiais de construção, importantíssimos para apoiar a reconstrução das habitações que não estão consideradas habitações permanentes, importantíssimas para a economia deste concelho. Com mais animais, portanto, daqui uma centelha de esperança e não deixar que essa centelha de esperança se apague. Da primeira vez, os animais eram só fêmeas e, portanto, desta vez, também vêm machos. Com a prioridade também das primeiras ovelhas que vieram, também já terem dado à luz borrecos, portanto, é também um sinal de esperança, que é tudo que esta gente precisa manter essa esperança. Trazer as ovelhas é muito importante porque a vida das pessoas começa, digamos que, a regressar a normalidade. É também uma iniciativa importantíssima. E depois também trouxeram brinquedos, o que muito vai alegrar as nossas crianças. Aqui também combinei e acordei com o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra algo inédito em Portugal, que é fazermos uma germinação pela primeira vez entre dois municípios portugueses e, desse modo, também motivar, convocar todos os outros municípios a que haja aqui um grande movimento de solidariedade do poder local, porque, de facto, temos essa capacidade de estar mais próximos das pessoas, estar mais próximos dos problemas e, desse modo, também estamos mais habilitados para ajudar a resolver e ultrapassar esses mesmos a ser um grande movimento de solidariedade.